Um carro foi furtado durante a madrugada no bairro Praça 14 de janeiro. O suspeito entrou na residência da vítima pelo telhado de uma vizinha. A nossa sobrancelha da justiça estava lá. Ei, Chapeama! Esse é o Beco Ramos Ferreira, aqui no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. Beco aparentemente tranquilo, mas não é nada disso, porque os moradores estão passando por um momento difícil. Há menos de 15 dias, eles já sofreram aproximadamente 6 furtos só aqui no Beco Ramos Ferreira. Na madrugada de segunda-feira, não foi diferente. Era por volta de 3 horas da manhã, quando um homem, até o momento não identificado, entrou aqui no Beco. Ele se dirigiu até uma residência e entrou pela laje da vizinha. Ele teve acesso ao terceiro piso. No terceiro piso, ele passou a forçar a grade da residência da vítima. Conseguiu entrar na casa e passou a revirar todos os objetos que estavam ali no local. Ele só não entrou no quarto dessa vítima, porque ela estava dormindo com a porta trancada. Mas então, logo mais, ele encontrou a chave do veículo dessa mulher. Ele pegou a chave do carro e também um televisor de 42 polegadas. Saiu aqui do Beco Ramos Ferreira tranquilamente. Se dirigiu até a garagem do outro lado da avenida, onde ele sabia que o carro estava estacionado. Um veículo modelo Nissan Marche de placa PHR 8A35. Inclusive, essa ação, ela foi registrada através das câmeras de segurança de estabelecimentos aqui das proximidades, que mostram o exato momento em que esse homem sai com o veículo dessa vítima. Até o momento, a mulher não teve nenhuma notícia do bem dela. A insegurança é grande. Já foram várias residências invadidas, muitos roubos. E o meu, acho que, pelo menos por enquanto, está sendo o pior, porque roubaram o meu carro da garagem ali do vizinho, onde eu coloco. Três horas da manhã, de domingo para segunda. E até hoje eu não tenho nem uma pista de onde se encontra o meu carro. Um prejuízo muito grande, porque é o meu veículo para trabalho, né? Para mim está sendo uma perca assim, não tem nem como explicar o que é que eu estou sentindo, entendeu? É muito triste isso, né? Você paga seus impostos, você trabalha, você compra seus objetos para chegar alguém e fazer isso, né? Mas essa não é a primeira situação que acontece aqui no Beco. Outros vizinhos também já sofreram essas ações criminosas. Inclusive, uma idosa que relata que há pelo menos oito dias teve a casa furtada. O meu vizinho, cinco e meia da manhã, fazer seis horas, o meu vizinho estava me chamando. O que foi acontecer? Eu disse, arrombaram o estúdio do Amarildo. É um estúdio que ele tem. E os materiais dele, tudo lá. Você sabe que é fotógrafo, né? Então, quando ele chegou aí, eu disse, meu filho, a situação é essa. Aí ele disse, mamãe, eu vou ver. Ele olhou, só tinha um levado mesmo, um frigobar. Graças a Deus, as coisas dele estavam tudo lá. Se você reconhece esse homem através do andar, ou até mesmo consegue identificar o veículo Nissan Marche cinza de placa PHR8A35, você pode entrar em contato com a polícia imediatamente, através dos números 181 e 190. A sua identidade será mantida em total sigilo. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.